Hey guys, welcome to another video Ah, acharam que era vídeo da gringa, né? Que sai fora, rapaz, não sei falar em inglês, não foi nenhum, é? Fala galera, tranquilo, beleza? Miguel Dendá, do informático, por favor, daqui E estamos vendo mais um vídeo pra vocês, meus queridos E o vídeo de hoje vai ser sobre o que, galera? A gente vai ter uma conversinha muito séria aqui E falar sobre as placas de vídeo de até 200 reais, ok? E o que a gente pode estar fazendo com essas placas aí? Elas servem realmente pra gente estar curtindo alguns games? Os games atuais? Ou os games mais antigos? Até onde a gente consegue chegar com essas placas aí, né? Então é isso aí que a gente vai ver no vídeo de hoje, certo? Então tá curioso pra saber o que tá pra fazer com as placas dessas aí? Fica até o final do vídeo e confere todas as informações Que você pode adquirir através desse vídeo aqui, ok? Isso é uma coisa muito maravilhosa Eita, rapaz, vamos lá então, galera Primeiramente, eu entrei aqui na internet, né? Maravilhoso, a gente vai ali no Google Chrome A gente clica ali, abre a internet e pesquisa No Google É muito bom Então, galera, sim, ó Eu entrei no Mercado Livre, tá? Mercado Livre e também no Nakabum, ok? Pesquisei, tá? Fiz os filtros de valores aqui no Mercado Livre De 130 a 200 reais E na Nakabum eu botei placas de vídeo, né? E o preço crescente, então, pra gente começar a ver as placas aqui Que se iniciam nos valores, ok? Então assim, galera Eu já tenho aqui separadas placas que se enquadram nesse valor de até 200 reais Que são elas Eu já fiz o filtro aqui no site, já olhei todas, tá? São elas, então A R5-230 Da AMD A GeForce 210 GeForce GT 710 A HD 5450 A AMD também, né? A TI Ainda era A TI E uma da Nvidia, a última aqui Não, essa aqui cai fora Essa aqui é só pra mim comparar Tá? Na verdade, são quatro placas, então, tá, galera? A AMD R5-230 NVIDIA GeForce GT 210 NVIDIA GeForce GT 710 A TI Radeon HD 5450 E é isso aí, tá? Essas são as placas que a gente consegue encontrar até 200 reais na internet, tá? E o que a gente vai conseguir estar fazendo com essas placas? E realmente, será que vai servir pra gente curtir alguns games? Vai servir? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho aqui, ó O GPU L Eu já falei pra vocês desse aplicativo, né? Que eu vou me alugar muito Ele tem uma comparação Ele me dá todas as informações de Stream Processors TMUs ROPs das placas de vídeo Qual é a litografia delas O ano de lançamento O desempenho em Teraflops E blá 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 E tudo que é da placa tem aqui O CPFRG das placas de vídeo tem todos Todas as placas aqui, tá? Então, simplesmente, eu vejo aqui Vou fazer uma comparação aqui E vou estar transmitido para vocês, certo? Então, primeiramente, vamos Vamos começar no começo, né? Tem uma GT210 aqui Agora eu já tenho uma mais carinha aqui, ó Vamos ver aqui, ó GT210 de 1GB DDR3, 64 bits Low profile, dadadadá Ok Logo abaixo Essa é da marca PCS, tá? Tá por R$149,90 no boleto, tá? Então, R$150,00 uma plaquinha de vídeo, né? Tem outra logo abaixo da EVGA GT210, 1GB DDR3, PCI Express 2.0 Dizem que não tem a mesma descrição, né? Mas ela é R$194,90 Então é bem mais caro que a outra, né? Vamos ver o porquê, sei lá, uma outra versão Ou se é simplesmente pescurinha de marca, tá? Ok Então, vamos abrir aqui Vamos até, ó Modelo da PCS Tá Tá, 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 tá Ah, tá numa das promoções aqui Lâmpago, sei lá o quê Essa aqui não tá Enfim, vamos ver aqui Vamos ver aqui embaixo Nessas expressões CudaCores CudaCores Meixaria, rapaz Isso aí não dá pra nada Não dá pra fazer nada Isso aí Tu tá louco, rapaz 16 CudaCores Clock De 520 MHz Tá aí, ó Diz aqui ainda Requisitos meninos Na fonte de 300 watts Que, ó Na fonte de 50 watts Vai rolar essa placa aí Nem dá pra chamar de placa Isso aí é um É uma rebarba Uma rebarbinha Que sai pra fora da placa-mãe aí Tá louco, tia Agora, nisso de tudo, tá Fazer uma comparação Bem resumida e rápida E fácil pra vocês entenderem Com relação a essas placas de vídeo aí É que é o seguinte, tá Há alguns tempos atrás Eu tive um notebook Dell Com um processador i5 De terceira geração Que eram dois núcleos 4 threads Era um processador que chegava 2.7 GHz o clock Tá Processador, legal Bom Fiz, inclusive, a GPU É aquele notebook Que eu usei no tutorial de GPU Primeiro vídeo aqui do canal Tá Esse notebook Ele também tinha uma placa de vídeo Dedicada da NVIDIA Modelo GT725M Ok Essa plaquinha aí Ela tinha um desempenho Em Teraflops De 0.2 Tá 0.2 A gente É melhor a gente estar falando Em Gigaflops Em vez de Teraflops O desempenho de Gigaflops Dessa plaquinha Que eu tinha nesse notebook aí Que eu vou usar como base De comparação pra vocês Desempenho de 240 Gigaflops Ok O número de CUDA Cores Nessa plaquinha Era 96 Tá Ela tinha 16 TMUs Tô conferindo aqui E 4 ROPS Certo O que que eu conseguia fazer com essa placa aí, tá galera Eu rodava games Eu rodava um GTA V Em HD Com tudo no baixo Com 30 FPS Sem problemas Tá Rodava também BF3 Rodava no alto Tá Sem problema também Uma quantidade de FPS Não me lembra o certo do FPS Mas rodava tranquilamente no alto Rodava Saints Row 4 Que é um jogo legal também Do estilo GTA, né Com uma mistureba de GTA Com um prototype Negócio Ford comum, né No Saints Row 4 Era um jogo também Que eu conseguia rodar muito bem Naquele notebook, tá Rodava Mortal Kombat 9 Tranquilo Rodava Naruto Shippuden Naruto Storm Ninja Nianyanha lá Não sei o que Kagebujim Jutsu lá O 3 Rodava muito bem também Então assim É uma plaquinha que realmente Por um tempo ali Atendeu muito bem E Cara, foi legal Pra rodar os jogos em HD Ok Agora eu vou pegar essas placas aí Que a gente encontra no mercado hoje Então Até R$200 Daí fazer uma comparação simples, tá Primeira placa, tá Vou começar pelos piores casos aí, ok Primeiro lugar De pior placa Até R$200 É a GeForce GT210 Tá, galera Uma placa que Ela tem 16 CUDA Cores 16 CUDA Cores A plaquinha que eu tinha lá Naquele notebook Que já é fraca Para os dias de hoje, né Pra rodar em HD Tá legal Ela tinha 96 CUDA Cores Essa GT210 Tem 16, galera Olha o nível Olha a comparação Ou seja Intel HD Graphics Tá valendo Do lado dessa GT210 Ok Eu não recomendo essa placa Pra esse valor aí Porque a gente pode Tá colocando aí R$30, R$40 em cima E pegar uma placa Que vai ter Uma diferença bem grande Tá E a gente vai tá vendo A seguir aí, tá Então fica no vídeo Confere que é o final Pra sacar direito A essa parada Ok Então assim, galera Essa GT210 Ela conta com 8 TMUs E 4 hops Ok O desempenho em Gigaflops Dessa placa Na sua versão De memória DDR3 Ela tem um desempenho De 67.3 GF Aquela plaquinha Que eu tô falando Pra vocês Que eu tinha no meu notebook O desempenho era De 240 GF Olha só É bem menos Que a metade Essa versão DDR3 Que a gente encontra Agora no site Isso aí, tá 67.3 GF Ou seja Cara Não vai rodar Quase nada Tá Em HD ali Nem o HD Vai ficar triste E rodar Nessa plaquinha aí Eu não Aconselho vocês A estarem comprando Uma placa Desse tipo aí Seguindo para Outra plaquinha É a segunda Pior HD 5450 Ficou no seu Ficou no segundo lugar O desempenho dela É Fica 104 GF Ok Um pouquinho mais Que a GeForce 1010 Nessa 167 contra 104 Ok Então tem Uma Uma certa melhora Tá Os núcleos Os Stream Processors Dessa HD 5450 É de 80 Número de 80 Ok Como se fosse um Escuda Cores Da NVIDIA Então 80 Stream Processors TEMIUS São 8 E ROPS São 4 Ok Então Ficou quase parelho Em questão De números Ficou quase parelho Com aquela GT 725M Que eu estou usando De padrão Para mostrar Para vocês Só que Os Stream Processors Da AMD Eles não tem Vamos dizer A mesma qualidade Os números São maiores Mas eles não Representam O mesmo desempenho Que as placas NVIDIA NVIDIA Ou seja Uma placa NVIDIA Que tenha 100 Cuda Cores Vai ter um desempenho Maior do que Uma placa AMD Que tenha 100 Stream Processors Ok Então mesmo Ela tendo 80 Stream Processors Ela ainda Perde Para aquela Placa GT 725M Que tinha 96 Cuda Cores Certo Então tendo Um pouquinho Menos que a metade De desempenho Ok É só para quem Realmente Tiver uma placa Mãe Que não tem Vídeo Onboard Que precisa De alguma coisa Só para dar Vídeo Com o monitor Essas placas Aí servem Para isso aí Tá galera É para aquele Processador Que não tem Vídeo integrado E tem que ter Uma placa de vídeo Só para mostrar A imagem do monitor É para isso que serve Tá Para rodar games Aí não É o indicado Beleza A placa seguinte Ficou R530 Tá galera Ela tem desempenho De 200 GF Tá Então já é um pouquinho Mais aí Ficou quase parelo Com a GT 725M Que eu estou falando Para vocês Estou usando Como base Os números De Stream Processors Dessa R5 230 É de 160 TMIUS São 8 E ROP São 4 Essa já é uma placa Que a gente consegue Já começar a encarar Um GTA V CSGO Em HD 30 FPS Garantido Garantido É uma coisa diferente De 30 FPS Churado Que vai cair um pouco Às vezes vai bater 30 Vai cair de novo Tá Então já é Mais tranquilo Essa placa aí Já realmente Começa A gente A gente já começa A poder Se aventurar aí Nos jogos aí No LoL No CSGO Beleza Inclusive no GTA V O BF3 Também já vai Vai rodar Sem problema nenhum Beleza E a última placa Ficou galera A GT710 Essa placa aí A GT710 Ela também tem Suas variantes aí De memória DDR3 e DDR5 Tá O desempenho dela É de 366 Gigaflops Então já passou O desempenho Daquela placa Que eu tô usando Como padrão Do meu notebook Lá A GT725M Já passou aí Em mais de 100 Gigaflops Tá E os números dela São os seguintes Tá Em CUDA Cores Galera A GT710 Possui 192 CUDA Cores Possui 16 TMOs E 8 ROPS Essa placa aí Já possibilita A gente sim Tá rodando GTA 5 HD Mais tranquilo Tá rodando aí CSGO Mais tranquilo Também LoLz Mais tranquilo Um Palad Tranquilo Então realmente Já é uma placa aí Pra quem quer Gastar pouco Quer gastar o mínimo Comprando uma placa De vídeo nova Nos sites Da internet Pode pesquisar Eu recomendo então O mais baixo nível A GT710 Que já vai dar Pra gente estar Rodando alguns games Em qualidade de HD E um FPS Mais pra 40 FPS Essa qualidade aí Ok Então essa é a minha mensagem Pra vocês galera Pra tá auxiliando aí Pra quem quer comprar Uma placa de vídeo De até 200 reais Essa é a placa Que eu recomendo Tá Me baseia aí nos preços Todas elas novas Ok Uma garantia Tudo mais Tudo vindo lacradinha Na caixa Então a GT710 Já é o mínimo Que eu recomendo aí Pra quem quiser começar A jogar alguns games Tá Games aí leves Como Success Go LoL Paladins O GTA 5 Consegue encarar também Por ser mais antigo Dá pra jogar no HD Qualidade baixa Uns 40 FPS Vai pegar Tranquilo Dependendo do seu processador Também Obviamente Tem que cuidar disso aí Também galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa o like Se não gostou deixa o like também Você que não tá inscrito Já aproveita e se inscreve Logo no canal Aqui a gente sempre tem Esses bate-papos Sobre como economizar Para montar Os nossos PCs Gamers Baratos Beleza? Então é isso aí galera Muito obrigado por ter assistido Até o próximo vídeo Um grande abraço pra vocês E aí Valeu! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti